MESSAGEM DO DIA Bom dia, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso momento, momento da nossa mensagem, a mensagem do dia. Onde quer que você esteja, que prazer, como é bom tê-lo aí do outro lado junto com a gente. Em qualquer momento do dia, da noite, seja lá quando for, que você terá contato com a mensagem do dia de hoje. Olha, se tem uma coisa que nós seres humanos tememos, é a tal da mudança, não é verdade? Os desafios, a mudança, parece ser o bicho papão da vida adulta. Quando deixamos de ser criança, deixamos de ter medo do bicho papão. Mas o bicho papão da vida adulta, ah, esse tem nome, se chama mudança, se chama desafio. Hoje mesmo pela manhã, eu ouvi uma frase assim, a pessoa me disse, ah, eu não vou fazer isso não, nunca fiz isso, não vou dar conta de fazer isso não, eu nunca fiz. Sabe o que é isso? Medo da mudança. Antes de dizer que você não dá conta, que você nunca fez isso, pelo menos tente. E a história de hoje, da nossa mensagem do dia, te mostra bem isso. É que num trabalho de campo, um pesquisador e seu secretário acabaram se perdendo em meio a uma densa floresta. A solução foi passar a noite num pobre acolhedor rancho. Nele moravam um casal e seus dois filhos. Aquela família sobrevivia às custas de uma vaquinha. Ela produzia alguns litros de leite para o sustento da família. Uma parte do leite era vendida para comprar alimentos que pais e filhos precisavam para sua subsistência. Pela manhã, os dois, o pesquisador e o seu secretário, deixaram algum dinheiro e continuaram a viagem agradecendo pela acolhida. Logo adiante, avistaram a vaca de propriedade da família pastando. O pesquisador pediu ao seu auxiliar que empurrasse o animal para o abismo. Ela caiu e não teve jeito. A vaca acabou morrendo. O auxiliar não era muito de questionar as ordens do seu patrão, mas aquela cena o deixou perturbado por muito tempo. Passaram-se alguns anos e os dois refizeram o mesmo caminho e não viram mais a sopã naquele ranchozinho simples. A casa simples do casal que, anos atrás, os acolheram. Em seu lugar estava uma bela residência com galpões, alguns animais pastavam ao seu redor e, mais adiante, havia uma grande plantação de trigo. Os visitantes perguntaram a razão da mudança para aquela família que eles já conheciam e haviam conhecido visto em uma outra situação. O pai da família explicou, ah, meu amigo, sabe, nós tínhamos uma vaquinha. Ela caiu no abismo e acabou morrendo. Sem ela, tivemos que procurar alternativas. Plantamos uma lavoura, adquirimos alguns animais. Foi aí que percebemos que éramos capazes de fazer coisas que nunca tínhamos feito antes. E vou te falar, viu, nossa vida mudou, mudou para melhor. Meu amigo, minha amiga, assim como esta história da mensagem do dia de hoje, existem acontecimentos, momentos, oportunidades que se apresentam em nossa vida e que, muitas vezes, não somos capazes de compreender. Vemos apenas como uma dificuldade, como um desafio e, muitas vezes, concluímos, antecipadamente, que não somos capazes. Em uma perda de emprego, posição social e outros acontecimentos que mudam nossa compreensão sobre nossas existências, podem se esconder oportunidades incríveis e que poderão mudar, de fato, nossas vidas. Na vida, há crises de todo tipo, depende de como reagimos. As dificuldades também são oportunidades e isto é uma verdade que muita gente se esquece. Há pessoas que não têm a coragem de empurrar a sua vaquinha para o abismo e procurar novas alternativas. Agarram-se a falsas seguranças e morrem, morrem abraçado a elas. Lembre-se, o rio que se recusa a chegar no mar vira pântano. A história não fala dos covardes, somente aqueles que se apresentaram com coragem diante das adversidades impostas pela vida são lembrados nos livros de história. Aliás, nunca vi, e você também nunca viu, alguém ser lembrado com admiração, seja onde for, por sua covardia, pela sua falta de entusiasmo ou pela sua falta de coragem. Você já viu? É claro que não. Todos nós, acredite, todos nós temos insuspeitas reservas de forças. Uma vez ativadas, conseguimos coisas surpreendentes. São os desafios que fazem as nossas vidas avançarem, valerem a pena. O risco faz parte da luta e uma derrota nunca deve ser considerada definitiva. A última palavra ainda não foi dita. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Pense nisso. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém que você pode chamar de pai. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém que você pode chamar de pai. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém que você pode chamar de pai.